Vamos pegar o pulmão do mundo. Vamos lá! Deus fez neste mundo um paraíso verde Há muitos milhares de anos atrás E fez do homem sua semelhança Para ser o rei sobre os animais E ele cresceu vencendo barreiras Pensando ser dono da situação Esqueceu o amor buscando dinheiro Abraçou o ódio como companheiro Sem querer avançando para a extinção Nosso mundo verde hoje está restrito Pequenos recantos longe das cidades Onde o que resta do mundo animal Vivem escondidos da sociedade O homem moderno e suas grandes máquinas Parecem seguir em busca de prêmios Destruindo o povo que ainda resta Porém esqueceram que nossas florestas É a nossa ponte de óbvio e sigelho O pulmão do mundo já está doente A grande Amazônia vai ser devastada As tribos indígenas vivendo em pânico Vendo tantas máquinas ladrindo estradas Os homens do mundo já não se entendem A fome aumenta cada dia mais Pelo egoísmo e sua ambição O homem esquece sua religião E jamais encontra a verdadeira paz Obrigado!